Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como é que você tá hoje? Beleza? Tudo bem? Pessoal, hoje nós voltamos com Horizon Forbidden West no canal e dessa vez eu gostaria de mostrar detalhes sobre o traje que vem de brinde, né? Digamos assim, quando compramos o jogo na pré-venda. No meu caso, ele veio junto da versão Special, né? Aquela com Steelbook e tal. E eu acredito que todo mundo que comprou na pré-venda digital ou mesmo a versão Special que nem eu, recebeu. Se você comprou uma versão que não é a Special, mas ela é física, né? Conta aqui nos comentários, né? Se você ganhou também o traje Legado Nora. E se você tá achando que ele é familiar, né? É, ele é mesmo, galera. Ele é mesmo. Esse conjunto, ele faz homenagem direta ao Host, né? Que a gente conhece no primeiro game, o Horizon Zero Dawn. Host foi quem criou a Eloy e é a única figura paterna que ela tem de alguém. Se você quiser saber tudo sobre ele, fique aqui nesse vídeo que a gente vai mostrar detalhes e curiosidades também. Se você não for inscrito do canal, fica o convite. Vai lá, dá uma olhada, veja o nosso conteúdo. Se você gostar, meu, o convite tá aberto, a porta também. Vai ser um prazer ter você aqui com a gente todos os dias, tá? Peço que, por gentileza, já deixe aquele like, trucidador, desce a flecha nele mesmo aí, que ajuda demais o conteúdo que eu faço. Se você simplesmente deixar o like agora, já no início do conteúdo. Bom, pessoal, como eu tava falando pra vocês, né? O conjunto, ele possui cores que a gente já vê nos trajes Nora. E que, inclusive, usamos bastante, né? Nos dois jogos. A cor azul e a cor vermelha também. Existem poucas placas de metal, a pele, né? De um javali por sobre os ombros e peitoral esquerda. Grande parte é coberta por pelos e atrás a gente tem meio que uma capa feita com penas de alguma ave preta. É o diferencial, né? Visual do traje e eu achei bem legal, tá? Esse traje, ele não possui qualquer adorno, elmo ou capacete. Mas, mesmo assim, não deixa de ser um traje bonito. Sabe aquele lance de menos é mais? Eu acho que ele se aplica muito bem pra esse traje do legado Nora. Provavelmente veio pra você, se você comprou a versão física, né? Veio um código pra você digitar. E se não veio esse código, se você comprou a versão digital, já veio como conteúdo automático ali pra download, né? Enfim, quando você entrar no game, depois de ter digitado o jogo, o código ou mesmo ter baixado, né? Você só precisa encontrar um depósito, tá? Qualquer depósito que tiver no mapa. Você vai na opção traje e arma, né? E resgata aí os seus brindes. Eu digo armas também porque você também recebe uma skin pra lança da Eloy, focada, né? Nos padrões aí dos Nora. Depois disso, é só você entrar no inventário e vestir. Legado Nora. Um tributo a um amado guardião e mentor, criado pra ajudar a cumprir a última ordem dele. E aí, sobreviva. Legal, né? Bom, esse traje, ele é de classe incomum. Isso no game significa que ele pertence ao grupo mais fraco de trajes, tá? O que talvez faça sentido, porque provavelmente você vai usar ele lá no comecinho do jogo. Mas eu, né? Eu gostei. Eu ficaria mais feliz com um traje, pelo menos, nível raro, né, Guerrilla? Puxa, não custava nada, né? Mas enfim. Ele possui dois slots nativos pra bobina e uma dela até já bem preenchida. Mas só vai liberar, né? Só vai fazer o uso disso depois que você upar a armadura em uma bancada. Logo mais eu vou mostrar. Fora isso, nós temos três vantagens, três habilidades. A primeira delas se chama Cura de Ataque Silencioso. Basicamente, você vai receber mais 65% de cura quando você executar um ataque furtivo, tá ligado? Isso é, cara, na moral, muito bom pra quem for começar o jogo focando numa build, né, de stealth. Uma build furtivo, uma build de mocó. O medicamento potente ajuda a recuperar mais rápido a sua vida, como também um boost de recuperação quando você precisa comer as frutas, né, que pega ali pelo mapa. Neste caso, você vai recuperar mais 70% de vida quando você ingerir a frutinha, né, e numa velocidade mais 70% rápida que a velocidade normal de carregamento. Isso é bem interessante. Pra fechar, nós temos a habilidade capacidade de medicamentos que te permite carregar mais frutas medicinais que o normal na sua bolsa. Ao todo, com esse traje, você vai conseguir armazenar 14 frutas. Claramente, pessoal, é um conjunto focado em ajudar o jogador no início da sua jornada, né, digamos aí que é o conjunto ambulância, já que ele é focado em recuperar a vida, dar assistência nisso, né. Por ter um sistema bem parecido com o jogo anterior, a galera que já é veterana vai apanhar pouco pra pegar todos os esquemas de Forbidden West. Mas quem nunca jogou e começar por Forbidden West, né, o que não seria o ideal, mas enfim, tem essa galera também, pode ser que você passe um perrenguinho aqui e outro ali. Então, pra isso, o traje legado Nora existe, né, que obviamente ele foi projetado, como eu falei, pra te auxiliar quando você tiver perca de vida apanhando de uma ou outra máquina. Eu vou upar ela aqui no nível máximo pra gente ver o que ganhamos com isso. Boa! Agora, galera, a primeira coisa que a gente já vê aqui é a liberação das bobinas. A primeira bobina já preenchida, ela vem ali com o slot de regeneração com vida baixa, ou seja, quando você tiver com vida baixa de 25%, automaticamente você vai recuperar a vida mais rápido. No outro espaço, você pode colocar a bobina que fizer mais sentido pra você, tá? Como consequência aí do up que a gente fez, todas as habilidades sofreram melhorias em seus percentuais de ajuda, se comparado com a versão primária, tá? Isso é de lei, né, cada vez que você upa, os atributos melhoram. Aqui não é diferente. Agora, falando da lança, pessoal, a lança que a gente recebe, né, como brinde, né, ela é de classe rara, como vocês podem ver aí. Os atributos, eles não mudam nada, se comparado aí à minha lança original. É só skin mesmo, tá? Assim como o traje, ela possui penas pretas, pelos e a cor predominante nora, né, que é aí a cor azul, né, entre um fio e outro ali, dá pra ver que é tudo azul. Enfim, esse traje, como eu falei, ele serve pra início de jogo ou pra endgame, caso suas armas estejam tão boas a ponto de você não precisar de atributos de conjunto, né? Por que que eu falo isso? Porque pra quem já terminou o game, não faz muito sentido usar um traje incomum, né, da classe incomum, que não seja pra desfilar mesmo, né? Então você vai usar esse conjunto aqui ou no início ou depois que você já estiver bem acostumado com o game a ponto de não precisar de ajuda, como eu falei, dos trajes. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Eu sei que pra muita gente esse vídeo nem faz muito sentido e tal, mas eu quero sim fazer todo e qualquer conteúdo de Horizon Forbidden West no canal. Eu quero que quando a galera pesquise por Horizon Forbidden West hoje, amanhã, daqui 1, 2, 3, 5 anos, eles encontrem também meu conteúdo independente da dúvida que eles tiverem, mano. Às vezes, né, a galera comprou, não tem mais acesso a esse traje, não sei o quê. E queiram ver, isso já aconteceu comigo em Horizon Zero Dawn, onde eu não tive trajes que eu queria, mas consegui ver como é que eles eram em vídeos que a galera gravou na época. Então, pra você que tá vendo esse vídeo depois de muito tempo do jogo lançado, né, por curiosidade, tá aqui também, tá? É isso aí, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, deixe o seu like, seu comentário também, tá? E se for, né, do seu agrado, se fizer sentido pra você, se não for incomodar, né? Meu, me siga nas redes sociais, tá aqui passando na tela, é facinho, vai ser um prazer ter você também lá, tá ok? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau.